E a gente vai mostrar pra você que tá em casa uma matéria, o Sport Show, como a gente falou aqui na sexta-feira, participou de um rali e aqui foi uma equipe de Sport Show composta por mim mesmo, pelo Belão, pelo Rui que tá em casa nos assistindo e pelo Heron, Heron que é o nosso câmera, fomos competir no rali da Mitsubishi, agradecimento especial pra Mitsubishi que nos forneceu um carro e a gente preparou uma matéria especial pro nosso telespectador de todo o estado do Paraná. Roda a matéria, Pinduca. E aí galera, tamo aí se preparando pra começar o rali, agora a gente tá com 30 minutos daqui, 10 minutos exatamente, quando der 40 minutos no nosso cronômetro vai começar o ali, o Heron tá com a gente aí, tem o Rui Barca aqui do meu lado, meu navegador, né? O navegador aqui com a planilha, que não falha, que não falha, ali é com a gente, tamo junto aí galera, Sport Show aí, marcando presença aí na terra, off-road. No Sport Show, tamo aí no Ponto Neutro, chamado Ponto Neutro, aqui na cidade de Quitandinha, região metropolitana de Curitiba, região muito bonita, o tempo melhorou, não tá mais tão frio, o Belão tá com frio um pouco aí, Belão. Tá frio, tá frio, tá frio, mas agora com solzinho, tava vindo bem ali no ralizinho, né? Temos mole agora no final, mas tamo chegando junto e vamos em frente galera. É isso aí, meu amigo, agora você vai em frente até 1.3, no 1.8, você vai ter uma opção de virar, mas você não vai virar, vai embora. Quero agradecer aqui a presença do Heron, nosso cinegrafista que não aparece pra você, mas que tá aí, passando sufoco aí com a câmera do ombro, tamo junto Heron. Tamo junto, vamos nessa. O que eu quero explicar pro telespectador, essa é a minha câmera de paraquedismo, então tudo que eu tô aqui, e a câmera tá aqui do lado, câmera digital também, eu tô filmando o trajeto. Oito, vai ter uma subida, no 9.8, deve ser 9.6. Tá vendo essa? Tá aqui ó, 9.6, beleza, essa rua aqui, ok. No 9.8 vai ter um top. Tá. Aqui pessoal, eu tô com a minha câmera de paraquedismo, top, beleza. Maravilha, Alfonso, presta atenção, no 10, agora você vai virar 90 graus à esquerda. 90 graus à esquerda tá aqui, já marca o período. Maravilha, se eu venho virar numa página, no 10, vai, 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 vira esquerda, e agora segue reto, vai aparecer uma outra, a esquerda, mas você segue reto. Tá certo Heron, segue reto. Embrenhar, então pra dentro, como é que tá o tempo aí, Rui? Nós estamos em um minuto, 15, uma hora, 15 minutos, um dia bonito, um sábado, frio aqui do estado do Paraná, aqui em Curitiba, região metropolitana. Isso aí pessoal, chegou ao final a participação da equipe Sport Show do Rally Mitsubishi, realmente foi uma satisfação muito grande poder fazer parte desse evento. No Rally, na terra, na cidade contenda, na cidade quitandinha, um trajeto muito legal, a prova durou aproximadamente 4 horas, a gente saiu daqui aproximadamente 10 horas da manhã, e estamos retornando agora às 2 da tarde, aqui no Parque Barigui. Vocês podem reparar aqui, ó, pelo número de carros, né, aqui no Rally, realmente muito legal aí, essa ideia da Mitsubishi em promover o Rally aqui na cidade de Curitiba, que são várias etapas aí no Campeonato do Brasil, no Campeonato do Brasil inteiro, a equipe Sport Show vai estar presente em todas daqui pra frente, e vale ressaltar que foram arrecadadas aí 10 toneladas de alimento pra entidades carentes aí da cidade de Curitiba. Parabéns a Mitsubishi pela iniciativa, e para que eu agradecer aí a presença de Belão, daí, presença aí com a gente, daí a equipe Sport Show, né, o pessoal que... Foi legal, a gente vai ver o resultado agora, às 6 horas da tarde, a gente vai saber o resultado, né, mas eu acho que a gente vai fazer bonito aí, não vamos ficar entre os últimos, não, e foi muito legal. E um recado aí pros chinelinhos aí, os sofazeros aí do Sport Show, Zé Domingos, né. Fora das próximas, as próximas, a equipe tá aqui, a equipe tá aqui, ó. É nós quatro aqui, vamos dividir as viagens do Campeonato, exatamente. Tamo junto, valeu aí. Valeu, galera. Tchau. 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 É isso aí, muito legal a participação, Belão, quero agradecer aí de público a tua participação, uma data muito importante pro Sport Show, uma data que faz lembrar um grande amigo nosso, um amigo que não está mais conosco, mas se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui hoje, fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é participar aí do Sport Paranaense, através aqui da Rede Mercosul e do Sport Show. Caxias tava lá, eu assisti, eu acho que no momento da substituição do Neguete, pelo... ele tirou o Márcio Careca, ele não tinha que ter tirado o Márcio Careca, tira o Neguete. Na hora. Põe o time num 4-4-2. Isso. Exatamente. Colocou, daí o Neguete ficou sem função em campo, não era nem lateral, nem zagueiro. Em algumas oportunidades, o Neguete já tá obrigado a cobrir a ala da esquerda, porque não tinha ninguém. Esse é o primeiro erro. Segundo, o Everton não vem demonstrando entrar bem nos jogos do Paraná Clube. Quando entra bem, não rende um bom futebol. Quando entra no segundo tempo, aí sim o Everton mostra que é craque. Concordo com você. Eu acho que é muita responsabilidade você colocar a camisa 10 na mão do guri. Tem que... o Vinícius Pacheco, o Fernando de Lisboa falou bem, quando o Paraná arrancou bem no campeonato, era Vinícius Pacheco, era o trio ali na frente. Vinícius Pacheco, Vandinho e Josiel. Nenhum com característica de meia, mas assim tava dando certo. Alfonso, mas eu vou falar uma coisa pra você. Oi. 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 Oi.